Opa, tudo beleza? Aqui é o professor Raph e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o acorde Dó Maior para você usar nas suas músicas preferidas. E a primeira coisa que você precisa saber sobre esse acorde é a letra que representa ele, ou seja, a cifra. A letra que representa o acorde Dó Maior é a letra C. C maiúsculo significa Dó Maior. Agora, na prática, como que você vai fazer esse acorde? Você vai utilizar os dedos 1, 2 e 3. O dedo 1 é o dedo indicador, os outros na sequência. Nas casas 1, que é esse espacinho, casas 2 e casa número 3. O dedo 1 você vai colocar na corda 2, que é essa corda aqui, de baixo para cima. 1, 2, na casa 1. Com a pontinha do dedo no final da casa. Por que no final da casa, bem perto aqui desse ferrinho do traste? Porque no começo da casa o som é mais chiado. Então, para o som sair legal, ponta do dedo, final da casa. Depois, você vai colocar o dedo 2 na corda 4, na casa número 2. Também com a ponta do dedo no final da casa. E por fim, o dedo 3 na corda 5, na casa número 3. Ponta do dedo, final da casa. Dó Maior. O ideal para esse acorde é tocar da quinta corda para baixo. Vai combinar melhor o som desse acorde. Agora, é importante também não deixar os dedos retos, porque senão o som vai sair abafado. Então, lembra de fazer uma curvinha com os dedos, bem de leve, não precisa fazer força. Uma curvinha de leve e prender os dedos no final da casa. Dó Maior. Esse é o som do Dó Maior. Curtiu esse vídeo? Quer saber mais sobre as aulas ao vivo que eu faço, sobre as mentorias de violão e também ter acesso a materiais de estudos exclusivos? É só você clicar no link que vai ficar aqui, na descrição desse vídeo e entrar para o meu canal de Telegram oficial, que é 100% gratuito. Clica aí no link e bora tocar violão! Clica aí no link e bora tocar violão!